A partir da filosofia do João, que isto foi tudo feito depois das 3 da manhã, eu faço a outra população de salva, o Beto, o Beto já está a ver. E como dou-me 5 horas em bala, sou dormi-te 3. Eu vou lá, vou lá. Você sempre quiseste fazer essa cena para dar um espécie. Sempre quiseste fazer essa cena para dar um espécie. Eu espero que depois me deixe lá. Tem pessoal aqui. Pessoal, vêm-me falar de uma das evoluções do C Sharp, agora do C Sharp 5. Para quem não sabe, a primeira versão apareceu com o Doc Neb. E a grande novidade é que era o Manage Store, Garba Descalé, que havia essas coisas, mas pouco mais tinha. Com a segunda, vieram os genéricos. E já passou a ser mais fácil de fazer, pois o código mais tipado e não ter que testar em um momento, por exemplo, de cada tipo de coleção e cada tipo de lista. Com a 3, veio o Link, o suporte de linguagem para o Link, Station Methods e por aí fora. Com a 4, veio a programação dinâmica, com o Dynamic, e o Bindings para Home, linguagens dinâmicas, as coisas. Com o 5. A grande novidade é a programação assíncrona e o suporte para trabalhar com o Windows Round Time, com aquelas aplicações métricas. Não é a mesma coisa? E agora, a maior parte de uso, se deteja a pessoa. A primeira aplicação é o WPF. Fiquei a saber que isto não se comporta tão bem que estão movendo fóruns. Quando está, está agora a fazer um download, uma coisa demorada, de forma assíncrona? Curiosamente, em muitos fóruns, isto é mais giro porque deixa completamente responder. E não há tão poucas aplicações assim como isso. Temos o... esta que apareceu, esta, por exemplo, que faz tudo no Trade DeWine quase, portanto, se tiveres cagar filhos, ou fazer muitas coisas a qualquer estudante, mexer que não faz nada. A outra, também, funciona mais ou menos assim, que é um Bodebook. A trabalhar com o Exchange e a IMAP, sabe, quando aquilo está a descarregar aquela coisa, vocês não podem dar a ver mail noutra conta, ou os mailos que já descarregaram do que o senhor está ocupado. E para isso, da minha parte, tudo o que não tem a ver, especificamente, com o UI, é uma coisa que tem a trabalhar fora. E isso tem que ser feito de forma assíncrona. Há um bocadinho de confusão entre o que é assíncrona e o que é paralelo, de uma coisa que não quer necessariamente ceder a outra. Porque se só tivermos, hoje, quase tudo tem mais que um core ou mais que um CPU, daquelas que o porto só começaram a sair assim, mas se só tiver um CPU, não há paralelismo. É que faça uma coisa de cada vez. A lógica é que é feita de maneira que eu estou a fazer uma coisa e agora despachas o resto e quando tiveres, vem cá a ver. Este. Isto está a usar por trás do Air Client. Take. Usei-se. Take. Progress. Isto está ao se cancelar, porque o outro não poderia, que estava bloqueado. Isto é um site do neto contando de clima. É o Azulio. Ou isto é o fluxo. Ou isto é o fluxo. Está a fazer polimia alguma. Ou isto é o fluxo de acendimento de segundos de leica no carro. Ah. Tu não tinhas lembrado muito do resto. Já vou mostrar as impressas do core. Foi para as minhas percebidas. Esta também é a parte. É o fluxo de finalidade. 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 É a parte da lista. É a parte da jornada. É por quê? Vamos lá ver a maravilha. Tinha aquela lista que eu tinha para selecionar. Será? Será? um síncrono com eventos, porque não sei se conhecem a debaça webline, mas funciona por eventos. Há um modelo de programação assíncrona, que foi lançado pelo framework, que é o begin-met, dentro-met, o webline no desenho, os eventos. Esta é a parte síncrona, normalmente, faz, vai, 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 e põe na imagem, e, entretanto, está para toda a gente a espera. Com o webline, com eventos, a coisa... Eu estou a usar telógenas para capturar o webline, senão isto era mais divertido. Não teria que nadar num filme para ter webline, ou outra classe de tratar disto, se ele tivesse a usar as lambdas, mas, para fazer mais ou menos a mesma coisa... Temos aqui... Isto é uma coisa simples. Às tantas, não se percebe o que é que está a fazer. Grande parte do debug em código acima, que vai ser um pouco mais complicado, o código passa-se a tornar ilegível. O que vem agora? O que vou-se achar? 5.0 e o vb... Vb é quanto? 11? É lá. Isto não é onde vai. Há parte do resto de civilização que está ali naquela boeta. E o que isto faz é que o código chega ali, para a sequência de execução, devolve para o outro thread e o que faz é que o resto vai ser chamado quando estiver pronto. Quem é que conhece as taxas que foram introduzidas pelo documento 4? Já ninguém mexe em threads, aquilo trata tudo por trás e trabalha tudo como se fosse na tarefa. Eu quero fazer isto. No fundo é o que isto faz. A parte multiplicada de... E buscar o fecheiro está no máximo possível. Os metros têm de ser marcados como assim, para indicar ao compilador que isto é um metro no máximo também. A oito vai... Está a pegar o fecheiro e quando devolver... Vai devolver só isto. Tudo isto... Suportado pela linguagem... Em que isto vai devolver aqui... Um array bytes... Que vai ser criado ali... Isto... É uma coisa assim... É uma task... Do tipo byte array... Quer dizer que o resultado que ela vai envolver... É um byte array... O compilador... Arrume isto tudo para ficar... Assim... Desta maneira... Desculpe... Vou mostrar novamente onde este metro é chamado. Está à partir... gently... Nãoinou... 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 Não... Não... Isto já tem a ver com o Eduardo Estrela, mas isto é o Progress, o que vai fazer a cada tipo de Progress vai colocar no Progress lá no valor e isto é chamado de valor da parte de baixo. Percebam-lhe o Progress e passa ao WebPlay, que é um WaveSationMetor que está criado, depois taxa-lhe posso dizer, configuradora do WaveFalse, quer dizer que normalmente tudo nas taxas acaba no trade onde começou, um dos atreves diferentes. Isto tinha acabado no trade-dy e a parte de criar o bitmap tinha sido feito com o trade-dy à mesma e não há necessidade. Ao pôr assim, ele termina onde estiver a poder na altura. Foi fazer com o outro trade, o seu operativo, ele comunicou que já tinha recebido, volta e ao sair ele vai voltar para o outro. Você sabe o que quatro não dá para fazer, não há uma biblioteca, não há uma biblioteca. É da Aspenal Library. Não é semelhante, algo semelhante. Isto usa tudo o que está aqui, usa por trás. A diferença é a linguagem que se porta aquilo. E o compilador faz, e algumas impressões foram feitas no framework, quando há uma exceção, em vez de dar uma aggregate exception, isto já vai dar a exceção certa. Eu pego uma aggregate exception, há uma nova maneira de realizar a exceção de sair em estragar o stack trace, e isto vai dar a exceção de não correr lá dentro, vai dizer que está um sítio quando estiver a ser apanhado. Isto escreve o código normal. O cancelamento nas tags é um cancelation to, estou a cantar uma exceção de aquela. Qualquer outra mensagem dá ali, o código descrito é igualzinho. A única diferença é aquela keyword 8. E o método que cá está em baixo, vais ter de dizer que ele é a única seguinte. Isto do cancelation exception é, basicamente, aquilo que era, quando se cancelava na dread, que era, mandava o dread work a Sebson? Sim, é equivalente. É equivalente. Portanto, isto, o compilador por trás é que cria as dreads todos, aquela magia das dreads. Sim. O motor disto é o mesmo do 4eats. O 4eats são dos e-traders, tipo. Ele usava o mesmo, é muito equivalente, na verdade, o que o compilador faz. Quando chega aqui e apanha isto, cria uma coisa que o repou-se a partir da task. Uma coisa que eles chamaram a waiter, que é algo que faz a task avançar, e retorna logo para quem chamou. E, apesar disto ter aqui, tem outra parte a seguir, que é o continuo exibindo o resto do método que foi gerado a partir deste código. Se houver recursos partilhados aí na classe, isso resolve por nós a sincronização? Temos que os sincronizarmos lá. E se passas tudo para lá, passas a dreads táticos e coisas do género, tu não sabes onde é que isto vai correr, se é do mesmo dread, se é novo. Não mexer em sincronização, context, execution, context e outros do género. Tem que teres que cuidar com isso tudo. No fundo, isto é... Quem nunca usou as task sempre devem ver primeiro, isto é só uma maneira de tornar mais simples e com isto vai-se precisar de usar mais. Por exemplo, já vou mostrar o outro... Não dá uma task que está ao servidor. Para ser concentrado. Quem já programou para o Windows Phone ou o Silverlight sabe que as APIs são todas as simples. E se formos para o método, ainda há mais. E mais estranho. Não há Web Client, tem que ser um HTTP Client. Depois tem que se criar aqui umas coisas de volvimento. Embora isto seja tudo XAML, isto não é Silverlight. É uma outra UI com XAML, muito parecido com o Silverlight. O XAML é quase copy-paste, mas não é igual. Portanto, BigBub Images, uma BigMap Source, um writable BigBub e tudo o resto. Chama-se a mesma coisa, mas depois há coisas que funcionam de maneira diferente. A maior parte delas são assim, por exemplo. Como o suporte foi feito? Na verdade, quando temos um await, isto preciso é de um método chamado GetAwaiter. O que fizeram foi transformar todas estas primitivas do sistema operativo em coisas que tenham um awaiter para chamar. Para que seja, vamos lá. Para que seja, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que está a responder aí quando está? O que está a responder aí quando está? E por hoje era só o que tinha. Obrigado. O que está a ser um bocado pateta, mas eu não consigo fechar, por exemplo, o F4 fecha zero. Não, quando eu estou numa máquina virtual, é um bocado mais concretado. Eu pelo menos não consigo. Não, quando eu comecei a fazer esse tempo. Isto é uma boa assunção. Eu digo ao que não sabe como é que está a fazer, se você o fazia assim. Mas tem aqui uma série que está muito próximo. Ele não pode dizer que sabe como é que está muito próximo. Mas está aqui uma série de setores ou mais poucos sobre cada um dos passos do que é que o assim quer dizer. E os patrocinadores. E já há outros patrocinadores. E não só o que é organizar estas coisas também. Obrigado. 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 Obrigado.